E olha, o Reginaldo Fonseca, ele é o presidente da Federação Piauiense de Judô, ele está em Brasília, e de Brasília, bastante satisfeito, contente, porque Teresina volta a sediar um evento do Judô, ele participa do Cidade Verde Esporte, contando detalhes do evento que vai ocorrer no final de semana. Meu amigo Reginaldo, bom dia! Olá, eu sou o Henrique, que é o professor Reginaldo Fonseca, presidente da Federação Piauiense de Judô. Estamos aqui para falar do Campeonato Brasileiro de Judô da região 1, tá? O evento será realizado nos dias 6 e 7 de abril, na Arena Verdão, contará com a participação de seis estados, Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí e Roraima, com um quantitativo de 550 atletas inscritos, então é um grandioso evento, é um evento que vai possibilitar os atletas estarem lutando do lado da sua torcida, em casa, enfim, de certa forma é mais confortável, né? É claro que a responsabilidade sempre aumenta, mas a nossa expectativa é melhor possível, né? Para que a gente possa ter bons resultados e que o Piauí possa sair campeão desse evento, né? Que é um evento classificatório para os campeonatos brasileiros finais. Nesse evento a gente conta aqui com o apoio da Prefeitura de Teresina, Secretaria Municipal de Esportes de Fazer, Secretaria de Estado dos Esportes e Governo do Estado do Piauí, né? É um evento realizado pela Confederação Brasileira de Judô, em parceria com a Confederação Piauí de Judô, tá? Então, para nós, será um prazer poder contar com a participação de todos e aproveitamos a oportunidade para convidar a todos os amantes com esportes, né? A prestigiar os nossos atletas nesse grande evento. Então, aguardo vocês por lá, tá? Estão todos convidados. O acesso é gratuito e vamos torcer pelo Judô do Piauí. Com certeza, professor Reginaldo Fonseca!